Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu quero mostrar hoje nessa oportunidade um vídeo que eu gravei na BR-153, indo de Ventania para Ibaiti. É um senhor por nome de Robinson, caminhoneiro, né? Ele é da região de São Paulo, de Santo André, da região metropolitana de São Paulo. Deu um pequeno problema no caminhão dele, no pneu. E daí eu ia pegar o contato e me chamar alguém e tal. Mas na hora que eu voltei, um grande amigo que trabalhou comigo estava lá já ajudando o seu Robinson. E daí eu pedi autorização, eles deixaram e eu gravei. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final. É muito interessante para você ver como que é o pneu desse caminhão, um pneu diferente. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe. E eu quero mandar um abraço aqui para o Marco Giovanni, para o Everton e também para o seu Robinson. Eu peguei o contato dele e vou mandar o link do vídeo para ele assistir lá em São Paulo. Um abraço, seu Robinson. Um abraço, Marco Giovanni. Você foi um anjo na vida do seu Robinson. Você e o Everton. Deus abençoe. Então assista o vídeo. Fique com o vídeo, meus amigos. Olá pessoal. Estou aqui na rodovia PR153. Na região de Baiti. E daí eu vou mostrar aqui para vocês um caminhoneiro, um senhorzinho. Até nem sei o nome dele. Ele estourou o pneu, o caminhão. Carregado de vidro. Vou mostrar aqui. Ele está encostado aqui. Ele está parado aqui, bem na entrada da fazenda. No Moken. Daí eu parei aqui para... A gente não pode fazer muita coisa, né? Porque não carrega nem ferramenta, nada. Mas ia pegar o contato dele para poder acionar aí o socorro mecânico. Mas daí eu deparei aqui com um amigo que trabalhou com nós em uma grande empresa aqui. Meu amigo Marco Giovanni. Popular de Boia. E o Gilboia já está ajudando o senhorzinho ali a trocar o pneu. Vou mostrar aqui. E aquele sistema de pneu aqui é um só, não é pneu duplo. Só no cavalo que é duplo. É que ele é um pneu só. Carregado de vidro. Aqui é o pneu que estourou. E aqui não pega a área de telefone. O pneu estourou. Carregado de vidro. Carregado de vidro. E o meu amigo Gilboia. Meu amigo Marco Giovanni. Está ajudando ali, né, Giovanni? Vai, vai ligado, hein. É possível. Conseguiu soltar os brasileiros? Estou soltando. Olha aí, olha. Marco Giovanni. Ah, de boinha. Vem se valeu. Tem que ir gavando o cara. O cara se atenta e trabalha. Está bem louco, né? Está bem louco. Nem fome, ele senta. Ah, não. Nem fome, ele senta. Não tem gaveta. Isso aqui não tem cozinha, né? É, mas que não é, né? Está imundície aqui não tem cozinha. Tem da mão ali. Se quiser da mão ali para tomar, tem. É. E o senhorzinho mora em Santo André. O senhor mora em Santo André, né, vizinho? Morra, mora em Santo André. E daí aqui agora vai pôr a estepa rodar e boa. Dá para chegar... Chegar até Bauru. Chegar até Bauru, não? Opa. Chega até Bauru, e Bauru descarrega e vai embora para a região de São Paulo. Opa. Nós estamos na rodovia, estamos na rodovia 153. Para cá é sentido Ventania e para cá é sentido Ibaiti. E é o pneu, um pneu novo, bom de borracha. E na realidade esses pneus aqui com certeza é importado. Ele é para rodar em países que tenha muita neve. No mínimo, né? Eu nem sei na onde que está escrito e onde que é produzido o bichinho. E aqui é o caminhão do meu amigo Marco Giovanni. Ai, Marco Giovanni, velho. Vamos mostrar o caminhão do Marco Giovanni. É bom a gente ajudar as pessoas porque quando a gente também está quebrado na estrada, a gente fica tão alegre quando alguém para ajudar, né? Aí, conseguimos até um iogurtinho agora para tomar, né? O iogurtinho está aqui, ó. Frutas. A roda não é pôr ela no lugar, né? Lá dentro? Aí, a roda não danificou. Ainda bem que você piazinha forçuda, né? Vai ficar gravado isso aqui, vai para o YouTube e você vai lembrar desse dia. Qual canal do senhor mesmo, vizinho? Carlos Robson. Carlos Robson, você vai lembrar quando você ajudou o Carlos Robson. O senhor vai ver esse vídeo no YouTube depois, tá? No canal TV Esperando o Paraná e TV Monte Alegre. Ele é um pneu só. Ele é um pneu, só. Ele é um pneu, só. Ele é um pneu, só. Fazer força? Não, vem aqui. Não, vem aqui. E o que é teia? O papai acaba a borra aí. Não, esse aí é ninja. É, é a borracheira, é? É. Vindo, a gente trabalhava junto, o seu Robson. Ah? A gente trabalhava junto com ele. Marco Giovanni, velho, é braçudo, igual o Arnold Schwarzenegger, igual o Silvestre Stallone. E eu, velho, velho, tinha outra forma aqui, não é verdade? Desforcejado aqui, com o coisinho aqui, ou só aquela banca? Não, só vai nos desforcemos que é melhor. Então vai, vizinho, agora. E daí você faz menos força. O contrário, agora vai. Aí não precisa nem você ter muita força. Mas vai virando pra ele, né? O contrário é esse aqui, ó. Esse aí? Vamos lá. O contrário, pra cá. É, pra cá, isso. Vamos tirar a água do poço. Aí o Marco jogou bem louco, vai guardar a roda aqui agora. Do outro lado, né? Vamos virar ela lá pra cá. Vamos pegar ela, vê se vai encaixar ela assim. No buraco, no buraco, aí. No buraquinho ou não? É, no buraco que é melhor. É, no buraco, no buraco da porta. Aí, agora. Ah, é, dá pra usar aí. Ah, entendi, tá tudo aqui. Olha aí, deu bom. Já trocaram tudo. Trocaram o pneu. E o senhor Robson vai continuar a viagem dele. Deixa o comentário, dá seu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O que Deus prometeu vai cumprir. Hoje ele manda lhe dizer Que essa luta sua é passageira O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem ao amanhecer O que Deus prometeu vai cumprir Hoje ele manda lhe dizer Que essa luta sua é passageira O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem ao amanhecer Foi ele que deu vista aos cegos lá em Jericó Foi ele quem deu a vitória a Jó Abriu o mar vermelho pra Israel passar Não importa seu problema ou a situação Jesus vai fazer de ti um campeão E vai mudar pra sempre a sua história Não importa seu problema ou a situação Jesus vai fazer de ti um campeão E vai mudar pra sempre a sua história